e fala aí mano que escolhido é tudo beleza quem tá falando aqui é Marcel Gari eu tô passando aqui para falar para vocês sobre os descontos aí da Black Friday a gente já vem monitorando aí as ofertas descontos cupons aí de tênis e acessórios desde a madrugada desde a semana toda na verdade né e eu vou mostrar para vocês o que tem aparecido de interessante para vocês aproveitarem né quem tá procurando tênis alguma coisa do tipo tudo que a gente tem encontrado a gente compartilha na hora que a gente encontra na no nosso telegram se você não faz parte do telegram ainda acessa lá o link tá na nossa descrição do vídeo vou deixar também como como fixado aí no comentário do vídeo mas participa lá se você é Marcel não quero bater cara telegram é tipo um WhatsApp é bem bem tranquilo é bem simples e facilita a agilidade e a velocidade para eu te mandar a oferta assim que aparecer a gente vai fazer isso ao longo ainda desse final de semana e a gente faz isso todos os dias mesmo em época fora de Black Friday quando aparece algum desconto bom a gente compartilha nesse nosso telegram que é inclusive que eu vou mostrar para vocês tudo que a gente já compartilhou para vocês verem quanta coisa legal que tá lá eu vou dar uma passada rápida e se você quiser aproveitar uma dessas ofertas vocês acessam lá esse nosso telegram beleza então tio eu ir lá para o nosso telegram aqui ó ó ó já começa com oferta boa fila carri sim 42% de desconto de 499 por 289 tá é esses da fila questão desde quarta-feira já no ar essas ofertas então hora de aproveitar acho que dificilmente deve baixar muito mais que isso talvez um pouquinho mais mas bem pouco provável e assim já tá esgotando também é os tamanhos já tem quarta-feira tinha bastante tamanho hoje já tem bem menos dá uma olhada lá ver se tem o seu tamanho e detalhe né dá uma lida em todas essas informações que a gente coloca para você não perder oportunidade que elas são esse aqui são ofertas válidas do clube net shoes tá e como é a plataforma de de marketplace eles vendem estoques de várias outras lojas você ficar esperto nisso aí para entrar lá mudar o número aí entre o estoque de outra hora você fala é mas é muito maldão então você tem que dar uma garimpada lá que a gente já dá um direcionamento para falar tá rolando uma oferta então entra lá garimpa com calma não vai com aquele papo da black fraude não sei o que sei que lá existe a black fraude existe mas a gente tá justamente aqui para tentar garimpar as melhores ofertas aí para vocês então racer carbon com 45 por cento de desconto o que mais tem aqui ó float elite cara com 46 por cento de descontes e o ultrabust né são tênis que costumam ser caro ele mesmo com descontes com descontes com 46 por cento de descontes e o que mais aqui fila racer o t2 ó por 331 reais cara com 46 por cento de desconto e o ultrabust né são tênis que costumam ser caro ele mesmo com desconto ele ainda tá no preço alto mas tem gente que só usa o trabuste então é hora de aproveitar para pegar de 1.200 para 800 reais cara são 33 por cento de desconto tem que aproveitar o Mizuno Wave Rebellion 51 por cento de desconto o que mais Zoom Fly 5 né esse é um texto também que bastante gente procura esse aqui também a numeração já tava acabando de 1.299 por 849 da 34 por cento de desconto React Pegasus Trail né com 50 por cento de desconto a galera aí de trail run é esse aqui infantil mas ele é infantil mas tem vários tamanhos ali que cabem em pé feminino cara dá para aproveitar 48 por cento de desconto Pegasus 39 o next network e aí sai por 389 reais e aí tem roupas também a jaqueta da Adidas da Nike por 51 por cento de desconto Nike Quest 5 com 52 por cento de desconto é Nike o Revolution 6 com 53 por cento de desconto e esse sai um preço baratinho esse aqui é um tênis legal para quem é iniciante eu sei que tem tem gente que comprou os tênis gostou tem gente que não gostou faz parte acontece mas até aí tem gente que compra Alfa Fly não gosta eu por exemplo Alfa Fly com 50% de desconto mais roupas aí né femininas ao fila KR5 night aqui é marca texto total 33 por cento de desconto que mais Adidas Supernova 2 aqui é um tênis com amortecimento eu corri com Supernova 1 a minha minha primeira maratona é 49 por cento de desconto e o Waze que já acumula os 24 com 46 por cento de desconto e o Nike React Infinity Run Flynit 3 50 por cento de desconto esse aqui também já tava acabando a numeração eu quando vi a gente divulgou isso aqui ainda tinha todas as numerações e agora já tá acabando aí é uma oportunidade o Booking a gente colocou aqui um link do book que tem vários locais com 30 por cento de desconto nas hospedagens eu dei uma garimpada lá e tinha coisa legal assim sei que vai viajar para Porto Alegre maratona de Curitiba maratona em São Paulo mesmo se é de fora de São Paulo vem para cá maratona de Floripa Salvador Manaus dá uma garimpada no Booking às vezes você se aproveita aí um desconto nessa que já tá planejando a sua prova de 2023 e a camisa dry fit para academia 60 por cento de desconto da Nike top da Nike com 55 por cento de desconto é fila float Knit com 37 por cento de desconto aqui é o Nimbus esse é o Nimbus 24 último lançamento da linha Nimbus né com 31 por cento de desconto ele já apareceu até mais barato antes da Black Friday foi por 719 mas acho que dificilmente ele vai aparecer mais barato que isso nesses próximos dias porque é um estoque já tá acabando e aí a gente tanto que eu até separei aqui ó por numeração para ficar mais fácil você já vai lá no teu número para ver se ainda tem no estoque porque várias numerações já estavam acabando olímpicos reversos com 35 por cento de desconto aí também compartilhe algumas corridas que estão fazendo Black Friday com desconto você vê como é variada essa parte aqui da da do nosso telegram para você poder participar Mizuno Wave Rider 26 com 20 por cento de desconto o roca Clifton 8 masculino com 20 por cento de desconto o New Balance tempo com 39 por cento de desconto que ontem também que a galera gosta bastante então por mais ou menos 399 reais o que a gente vai lá de 9 20 por cento de desconto aqui mais ou menos um descontinho mais ou mais um New Balance tempo com essa cor bonita com 39 por cento de desconto o Mizuno Wave Sky 6 cara com 32 por cento de desconto se eu não me engano é o último Sky né último lançamento do da da Linskai da Mizuno e o sketch Max Cushing que é que é maximalista deles 49 por cento de desconto o New Balance o vongo V5 45 por cento de desconto o New Balance V3 humor que é gigantesco de de amortecimento com 45 por cento de desconto um belo desconto e esse aqui essa também tá boa o Pegasus 39 esse aqui tinha todas as numerações na hora que a gente compartilhou não sei como tá agora é 50 por cento de desconto Pegasus tem que ter uma galera que gosta do Pegasus e ao né o último modelo que eu tenho 39 camiseta o Nike Pro Drive Fit 50 por cento de desconto e a Compact Gana esse massageador que inclusive usei bastante agora pós-maratona de Curitiba é com 20 por cento de desconto o cara tem uns modelos de relógio GPS na Amazon cara eu tô compartilhando tenho compartilhado lá quando aparece alguma coisa ó o Vantage M2 na Amazon tava um 782 eu deixei o link aqui a gente pera aí já entrou então oferta nova que a Japa tá monitorando lá acabou de entrar aqui ó Olímpicos Corre Vento com 46 por cento de desconto por R$215 no PIX tá e ó só tem a numeração 42 44 quando tem um pouco a numeração a gente já deixa meio que indicado então sei que tem aí ó número 42 ou 44 aproveita deixa eu voltar lá em cima onde é que tava né para você ver tá toda hora entrando oferta a gente tá com uma pessoa só monitorando e já vai postando eu também tô olhando aqui agora tô gravando esse vídeo aqui para vocês tem mais que teve ó o Polar Unite por mil e cinquenta e nove e o Polar Pacer por 1.523 cara o que mais é o Vantage M lá no site da Polar tá com quarenta por cento de desconto tá e ainda você usando um cupom nosso o nosso link aqui você tem mais um descontinho extra então tá tudo no nosso telegram não vacila já acessa lá participa e fica ligado porque ao longo desse agora acabou esse foi a última daqui para frente mas a gente tá fazendo isso aí o dia todo a gente tá fazendo isso aqui o dia todo monitorando oferta venda e oportunidades e qualquer coisa que a gente encontrar que for relacionada aí a corrida de rua você vai ter nesse telegram então pega esse link também no telegram que a gente deixou aí compartilha para galera para os seus amigos fala galera participa aproveita fica ligado aqui porque aqui é tempo real apareceu para gente a gente já joga não adianta depois vir três horas depois já acabou é black fraud não é black fraud você fica ligado cara porque pensa quantas pessoas estão online neste momento no Brasil todo pesquisando oferta só nesse grupo aqui nosso telegram tem quase seis mil pessoas então pingolau tem um estoque de centenas é uma oferta boa para seis mil pessoas esgota cara então aí não adianta ficar chorando depois tá bom então fica ligado aí no nosso telegram e vamos ficar aí o final de semana todo pesquisando oferta e compartilhando aqui para vocês é nóis fechou boa boa boas compras aí eu vou eu já separei algumas coisas aqui que eu vou comprar também para vocês é nóis fechou boa 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 Obrigado.